Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim mostrar os meus vestidos longos da Hiroshima Fiz um vídeo aí pra vocês mostrando todos os meus looks e algumas meninas pediu pra me mostrar os looks no corpo Então hoje eu vou mostrar pra vocês os longos, tá? Vou trazer por etapa, porque se eu for fazer um vídeo com todos os looks vai ficar muito grande e cansativo pra mim gravar, tá bom? Então eu vou trazer por etapas pra vocês e espero muito que vocês gostem E um beijo pras meninas que pediu esse vídeo, obrigado pelo carinho de sempre estar aqui E eu agradeço todos vocês, todas que sempre estão aqui me acompanhando, viu? Deus abençoe grandemente vocês Então gente, ó, vou mostrar aqui os detalhes pra vocês e depois irei no espelho pra vocês verem o caimento, tá bom? Olha só gente, a perfeição desse vestido Maravilhoso, o babado dele faz a manga Ele é todo em malha crepe, gente, pensa em malha crepe excelente Esse vestido aqui, gente, eu acho que foi o vestido mais caro que já veio no catálogo Eu acho que ele era 131 reais E eu recebi ele, né, da Hiroshima Gente, perfeição, viu? Olha esse babado E aqui atrás, ó, é assim Também tem o babado E tem essas cordinhas pra amarrar E tem o decote EV Perfeição pura, gente, esse vestido, viu? Quem pegou ele sabe que eu estou falando Que esse crepe aqui é excelente Eu agora vou mostrar pra vocês ali no espelho Pra vocês verem o caimento Ele e os outros vestidos longo que eu tenho E já volto Meninas, olha a perfeição desse vestido Que arraso, né? Ele vem com a faixinha Olha esse barrado, gente Estampado, né? Floral azul E combina com o babadinho Deixa eu tirar aqui o cabelo pra vocês verem Olha só, gente A perfeição Pra usar no inverno, né, gente? Que tá chegando o frio agora Coloca uma meia calça e fica perfeito, né? Olha só Pra vocês verem o caimento dele Lindo, né, gente? Com a faixinha aqui, ó Babadinho aqui Dá todo um charme Esse vestido, gente É um arraso Me conta aí O que vocês acharam dele Agora eu vou trazer O próximo longo pra vocês Meninas Olha a perfeição aqui Desse vestido Todo em animal print Também na malha crepe Gente É perfeição Que vocês querem, né? Olha pra isso Animal print É muito chique, né, gente? E esse vestido aqui Ele tem um caimento Maravilhoso Esse aqui O caimento dele Já é mais aberto Do que o outro Tá vendo? E ele é manga, ó 7 por 8 Uma manga mais compridinha Perfeito Pra usar agora No inverno, né? Olha só, gente Coloca um blazer Fica perfeito Gente Essa estampa aqui É igual Aquele vestido Que veio novo Na nova campanha 5 e 6 aí, né? Modelo mulete Nossa Tá perfeito Viu, gente? Esse crepe aqui É muito bom Excelente Se vier no mesmo crepe Que esse aqui Gente Perfeito Super recomendo Esse vestido aqui Essa estampa, né? Que esse vestido Ele não está mais no catálogo Olha só O decote dele É transpassado Faixinha E esse caimento aqui Maravilhoso, né? Agora vamos para o próximo A perfeição Desse vestido Gente Que delicado Ele é um azul marinho Com poar Flores rosa E branca Em géssie Acetinado Gente Esse vestido É perfeito Assim que eu vi no catálogo Eu disse É meu Ele é modelo Sereia Pra quem não conhece Modelo Sereia Gente É assim Ele é justinho Modela bem Corpo Como você está vendo aí E aqui embaixo Gente Ele tem um babadão Que começa pra cima Do joelho Olha só Gente Simplesmente Perfeito Fazia tempo Que eu não experimentava Esse vestido Gente Ele está Justo Que ele Gente Ficava até folgado em mim Quando eu era bem Magrinha Mas agora Engordei Ainda estou Inchada Aí já viu Né gente Mas Ele é perfeito Gente Esse géssie Acetinado aqui É maravilhoso Excelente A Hiroshima Tem que trazer Vestido em géssie Desse aqui Gente Encorpado Gente Esse vestido É simplesmente Perfeito Olha só A manguinha dele Né Tipo flare Aí ele tem Uma aberturinha Aqui ó Tá vendo Que chique Gente Olha a delicadeza Desse vestido Ele é muito chique Gente E veio vários modelos Né Modelo serê Nessa nova campanha Super recomendo Esse modelo Viu gente E aí vocês gostaram Se esse modelo Voltasse Gente No catálogo Você compraria Eu super indico Ele Gente Olha a perfeição Desse vestido Coleção Aline Barros Olha gente Como ele é lindo Olha essa estampa Bem diferente Né gente Por isso que eu escolhi ele Géssie Acetinado Maravilhoso Gente Encorpado Sem transparência Lisinho Brilhoso Nossa Nem se compara Com algum Géssie Acetinado Que tá vindo agora Que faz ter medo De tocar Né gente E tão fino Esse aqui gente Ele é excelente Olha pra essa saia Gente É bem godê Gente Olha só Caimento Perfeito Bem confortável Essa estampa Gente É linda Sabe aquele vestido Que veio Longo Da Aline Barros Nessa campanha Nova Eu achei assim Ele Meio parecido Com esse Assim Em questão De estampa Né Ser diferente Porque a gente Tá acostumado Muito floral Então Essas estampas Assim Diferentes Chamam atenção E muda E muda Né gente Os looks Da gente Do nosso Guarda roupa Pra não ficar Muito floral E essa estampa Aqui E aquela Que veio Nessa nova Campanha Está perfeita Né gente Olha só Ele gente Não tem manga Tá Mas Eu tenho Essa blusinha Que ela é tipo Um top Mas ela é com manguinha Que ela vem até aqui Ó Abaixo do seio E fica bem comportado Olha só Ele tem Uma gola aqui E essa abertura Vem a faixinha Caimento maravilhoso E o último vestido Meninas É esse aqui Também da coleção Aline Barros Esse é em Gessie Comfort Tecido gente Bem gostoso Macio Encorpado Fresquinho Gente Super recomendo O Gessie Comfort Pra vocês Tá bom Olha a perfeição Gente Assim que eu vi Esse vestido Nossa Eu me apaixonei Por ele Caimento Perfeito Também Olha só Ele é listrado Né Aí ele vem Tipo uma faixa Mas assim É o modelinho Do vestido Pra dar aquela Cinturada Né Na cintura Nossa Caimento Maravilhoso E também Gente Ele é sem manguinha Olha só Eu estou com Aquela blusinha Que eu falei Pra vocês Né Do outro Vestido Olha só Eu estou gravando Aqui a noite Nem sei se o vídeo Tá ficando bom Eu coloquei A ring light Ali pra Clarear Pra vocês Porque Meu marido Trabalha a noite Gente E dorme de dia Né Aí não dá Pra mim gravar De dia Tem que gravar A noite Mas ele é Muito lindo Gente Caimento Perfeito E tem modelinhos Nessa estampa Viu gente Recomendo Muito Muito Pra vocês Então meninas O vídeo Foi esse Espero muito Que vocês Tenham gostado E comenta aqui Qual foi Seu look Preferido Tá bom Que eu vou Amar saber Então gente Espero muito Que vocês tenham gostado Próximo vídeo Que eu vou trazer Pra vocês Não sei se eu trago O piquet Ou o devore Comenta aqui Qual que você quer Tá bom Um beijo grande Fica com Deus E tchau Tchau